Hoje tem marmelada? Tem sim, senhor! E o palhaço que é, é ladrão de mulher! Isso mesmo! Nós estamos hoje no Illusion Circo, um circo que vem percorrendo todo o Brasil. E eu vou contar pra você, viu? Espetáculo sensacional! Claro que desde os pequenos até os mais grandinhos, todo mundo adora um circo, né? Pra sorrir, pra ficar feliz da vida e hoje nós viemos acompanhar um pouquinho do que é o Illusion Circo e um pouquinho desse espetáculo maravilhoso. E claro que você que está em casa acompanhando a Band Maringá vai acompanhar tudinho de perto. Vamos nessa? Américo, hoje eu vim trazer os filhos aí pra brincar, pra se divertir no circo e você acabou se divertindo mais, né? Participando até do espetáculo. Eu trouxe as crianças hoje, né? Eles pediram bastante pra vir, estão pedindo desde o final de semana. Na nossa época, anos 80, era diferente, né? Ainda tinha a presença de animais, as coisas evoluíram, né? E hoje as atrações, elas tiveram que ter upgrade, né? Hoje tem atrações mais, assim, sofisticadas, que prendem mais atenção e deixa a gente, até que adulto, de boca aberta. A alegria do circo, claro que é o quê? É o palhaço. E aqui nós estamos com o palhaço... Palhaço Cuxicho. Cuxicho. Bom, você já deve ter visto aí algumas cenas, palhaço Cuxicho fazendo a festa com a garotada, né? E não só a garotada, porque os papais vêm também trazer a garotada pro circo e acabam entrando na festa também, né? Mas é claro, o circo é uma diversão pra toda a família, pra crianças de todas as idades. Quanto tempo no circo já? Eu sou quinta geração da minha família, então eu estou no circo desde que eu nasci. Eu tenho 50 anos. E cada dia é uma sensação diferente, né? Porque o público também é diferente, né? Não, o público é diferente e eu trabalho muito com a interação, então é improviso todos os dias e em todas as sessões. E não tem como a gente falar em circo nos dias atuais se nós não relembrarmos o circo em tempos passados. Eu estou aqui com o Dedé Santana, um prazer falar com ele. Ele que foi um dos precursores do circo no Brasil, né? Dedé, conta pra gente um pouquinho como é que é trazer a história do circo nesses dias atuais. Porque eu pude ver aqui que tem muitas crianças, né? Pais trazendo as crianças. Como é que é pra você poder passar essa arte circense pra essas crianças de hoje em dia? Mas não sei se você sabe, Rodrigo. Primeiro eu quero agradecer você, a Bande, ter vindo até aqui, né? Pra ver esse velho palhaço aqui. É que eu nasci no circo. Eu estou no circo desde três meses de idade, né? Eu já entrei no picadeiro e hoje eu sou embaixador do circo no Brasil. Então é com muita alegria que eu entro. Se você pergunta, você gosta mais do cinema, da televisão, do rádio, de tudo que eu fiz? O que eu mais gosto é estar no picadeiro do circo. Você acredita? Quantos anos você está hoje? 86. Quantos anos de circo? Corpinho de 69. 86. Quantos desses anos dedicado ao circo? Eu entrei a primeira vez, gente, não é brincadeira não. Eu entrei no colo da minha mãe com três meses de idade. Antigamente fazia peça drama no circo e era uma peça que era acabando no Pai Tomás. E a minha mãe é afrodescendente e ela fazia escrava. E entrou comigo no colo e eu fazendo o filho dela. Meu pai já era ciganão, alto, brancão, né? Fazia o senhor dos escravos, olha só. Dedé, mas é um prazer pra gente, principalmente nós que somos novos aí, poder conhecer um pouquinho da sua história, poder compartilhar essa história com você, poder vir no circo. Que nada, que nada. É rapidinho, é ligeiro, faz ligeiro aí. A banda te segura aí, senão a grombo te leva. Um abraço, viu, Dedé? Obrigado, viu? Um abraço, obrigado, gente. Valeu.